Por aqui é gostoso caminhar e aos poucos vou descobrindo novos passos, novos encantos. Quero te conhecer, quero te desvendar, pois estar aqui é diferente, existe algo mágico e envolvente. Esse momento que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão cada vez mais em busca de um refúgio, de uma vida mais calma, mais serena. O Jardim Botânico é um dos bairros mais charmosos do Rio de Janeiro. Ele tem uma fauna e uma flora super exuberante, uma natureza maravilhosa e um ar de interior, um bairro no Rio de Janeiro que você não sente que você está no Rio de Janeiro, você sente que você está no interior. Uma coisa super interessante nesse projeto é que a gente quis trazer a natureza do Jardim Botânico para o dia a dia dos moradores do Serena. Então todas as varandas foram desenhadas com jardineiras diferentes, cada uma de um lado para dar esse movimento, né? E as plantas vão subir dali até chegar na cobertura. Os apartamentos são super amplos, vão de 175 metros quadrados a 350 metros quadrados. Você tem a unidade garden, que é uma unidade super charmosa, que ela conta com um terraço em toda a sua volta, em que você pode dividir uma área mais social com piscina, uma área gourmet e uma outra área mais íntima para os seus filhos, para o casal conviverem. Você também tem uma cobertura duplex, que é uma cobertura também de quatro quartos, com uma dependência superior que tem a piscina, a churrasqueira, todo um espaço que você pode usufruir com a sua família. E tem as unidades tipo, né? São duas unidades tipo, também de quatro quartos. Seu charme me seduz, me leva por ruas, parques, trilhas. Que outros segredos tem a revelar? Fico curiosa para descobrir. Eu acho que o Jardim Botânico é um jardim secreto. Em cada canto do bairro você encontra uma coisa nova, como a Praça Pio 11, que é super perto do nosso projeto, do Serena. Pracinhas que você pode levar seus filhos para brincar, pracinhas que você pode fazer exercício. Você tem os parques, o Parque Jardim Botânico, o Parque Laje. E também cafés, restaurantes, uma culinária muito diversa. A personalização sempre foi um ponto muito forte na Mosaque. E esse empreendimento vai contar com um atendimento exclusivo da Natália Lemos. Cada família tem uma realidade, né? Uma pessoa vai querer ter quatro suítes, a outra vai querer ter três, um vai querer ter uma sala maior, um vai querer ter a cozinha aberta. Então isso é uma possibilidade que o cliente tem. Eu acho que é um serviço muito exclusivo que a Mosaque oferece. A gente vai entender todas as necessidades dele. A partir dali a gente desenvolve um layout. E a gente também vai assessorá-los na escolha dos acabamentos. Que acho que também é um ponto forte. Ele já praticamente vai receber um apartamento feito com um projeto de arquiteto. Onde é possível encontrar aconchego e sossego? Onde encontra-se sereno? Onde mora a tranquilidade? Onde mora a tranquilidade?